Nesse vídeo você vai aprender um clássico da banda Legião Urbana com apenas três acordes fáceis aqui no violão. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar a música Ainda É Cedo, um grande clássico aí da banda Legião Urbana, muito simples de tocar aqui no violão, tenho certeza que você vai conseguir tocar e vai gostar bastante. Então já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve aqui porque tem muito conteúdo para ajudar você que é iniciante no violão. Vamos para a aula! Bom, essa é uma música bem bacana e bem tranquila de tocar, tá? Para você que está começando a tocar violão agora, é ideal para você praticar e continuar evoluindo. Tranquilo? Eu vou começar tocando a música completa do início ao fim, você vai acompanhar aí com a cifra, com os acordes. E depois eu volto te mostrando o ritmo e os acordes mais detalhadamente para você conseguir tocar junto comigo. Beleza? Vamos lá! Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Mais egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Que eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda cedo Eu sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também Eu sei Ela falou você tem medo Aí eu disse quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse eu não sei Mas o que eu sinto por você Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo Um dia a gente se vê E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda cedo Cedo, 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 cedo Aí eu dizia em terceiro Bom, pra tocar essa música a gente utiliza apenas três acordes, tá? Que são os acordes de Ré menor O acorde de Dó maior E o acorde de Lá menor A gente vai estar tocando sempre na mesma sequência durante toda a música, tá? Ré menor, Dó maior e Lá menor, beleza? A gente vai utilizar também apenas um ritmo pra tocar Que vai ser esse ritmo aqui, ó Você vai fazer o seguinte Você vai tocar duas vezes pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo e outra pra cima, tá bom? Então fica assim, ó Se você ficar com alguma dificuldade Você volta o vídeo e acompanha passo a passo Pra você conseguir fazer o ritmo Se você estiver começando a tocar violão agora Ainda tá com essas dificuldades aí de pegar os ritmos De fazer acordes, talvez fazer acordes com pestana Tá começando a arranhar suas primeiras músicas O Tocando Fácil Online Que é o meu curso completo de violão pra iniciantes Vai te ajudar bastante, tá? Lá você vai encontrar um método passo a passo Que vem ajudando centenas de pessoas aí em todo o país A aprender a tocar violão Eu vou deixar o link aqui na descrição Quando terminar a aula aqui Você vai lá pra conferir Bom, essa música não tem nenhum detalhe assim muito relevante, tá? Você precisa ficar esperto aí na troca dos acordes Se você ficar com alguma dúvida Volta lá onde eu toquei a música completa Pra você pegar aí a sequência Nunca vai mudar, né? Vai ser sempre Ré menor Dó maior E Lá menor A música inteira Treina bastante esse ritmo que eu te passei Que você vai conseguir tocar a música tranquilamente Se você gostou aqui da aula Compartilhe com seus amigos Deixe um like aqui no vídeo Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Sugestões aí pra novos vídeos aqui no canal Esse ano agora de 2022 Vai vir muito conteúdo aqui pra você Pra ajudar você que tá começando a tocar violão, beleza? Me segue no Instagram também Arroba Vini Carneiro Sempre tem coisas legais por lá Eu te vejo aqui no próximo vídeo Valeu!